Boa noite. O Ministério da Saúde voltou a atualizar os números do novo coronavírus no Brasil. Agora, são 182 casos suspeitos e um confirmado. Ao vivo, a repórter Daniele Popov tem mais informações pra gente. Popov, boa noite. Oi, Catiúcia. Boa noite pra você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso mesmo. O Brasil continua com um caso confirmado e aumentou para 182 o número de casos suspeitos. 71 foram descartados, a maioria deles, com um diagnóstico de influenza. Nós vamos saber agora em quais estados brasileiros estão esses casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil tem apenas uma confirmação do novo coronavírus. É em São Paulo e há 182 casos suspeitos. São 25 na região nordeste, 9 na Bahia, 6 no Ceará, 5 em Pernambuco, 3 no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Alagoas, um caso em cada estado. No sudeste, são 104. 66 em São Paulo, 19 no Rio de Janeiro, 17 em Minas Gerais e 2 no Espírito Santo. Na região sul, há 41 suspeitos, 27 no Rio Grande do Sul, 9 em Santa Catarina e 5 no Paraná. No centro-oeste, são 12 casos, 5 no Distrito Federal, 5 em Goiás e 2 em Mato Grosso do Sul. A região norte não tem nenhum caso suspeito. Em todo o Brasil, 71 casos foram descartados até agora. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o secretário de Vigilância em Saúde, Vanterson de Oliveira, disse que o Brasil vai passar a computar, a partir de agora, prováveis casos de contaminação pelo novo coronavírus daqueles que tiverem febre e sintomas respiratórios. E ele disse também que as secretarias estaduais de saúde só vão repassar os dados sobre notificações após concentrar esses dados, aí sim vão repassar ao Ministério. Vamos ouvir. Como ainda tem muitas dúvidas e alguns profissionais ainda acham, ah, não, eu tenho que notificar porque, mesmo ele não tendo febre, porque pode ter transmissão de caso assintomático. A minha orientação é que não, nós não vamos registrar casos que só tenham febre e ou que só tenham outro sintoma respiratório. A nossa definição de saúde pública não é uma definição clínica, é uma definição operacional. Ela tem que ter febre e, ou seja, mais um sinal e sintoma respiratório e ter o histórico de ter voltado de países que estão na definição de caso nos últimos 14 dias, ponto. Segundo o Ministério da Saúde, serão publicados ainda hoje editais para compra de novos insumos como máscaras, aventais e também álcool gel. Além disso, o governo disponibilizou o número 136 para que se possam, para que a população possa retirar, tirar dúvidas sobre a nova doença, sobre o coronavírus. Eu volto com vocês. Obrigada. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro, onde a repórter Cláudia Boiunga tem informações ao vivo sobre as ações de prevenção ao novo coronavírus lá no Estado. Cláudia, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiú. E se a gente tem uma atualização do número de casos suspeitos aqui no Rio de Janeiro, que caiu de 19 para 17, não há nenhum caso confirmado de coronavírus aqui no Rio de Janeiro, como ressaltou o secretário estadual de Saúde, hoje, aqui no Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado, aonde eu estou. Os dois casos descartados hoje é de um casal de franceses que passou o carnaval em Paraty e apresentou sintomas de gripe. Quando eles foram internados, surgiu a possibilidade de eles estarem com o novo coronavírus e eles decidiram voltar para a França. No entanto, agora eles foram diagnosticados com influenza A e a possibilidade do novo coronavírus está completamente descartada. O governo do Estado divulgou hoje também o seu plano de contingência, que inclui a inauguração de uma unidade que poderá ser usada exclusivamente para pacientes com o novo coronavírus, caso isso seja necessário. É uma unidade que terá 75 leitos e deve ser inaugurada dentro de um mês. Já a Polícia Civil divulgou que está investigando responsáveis pela divulgação de fake news sobre o coronavírus, informações falsas que podem alarmar a população. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Cláudia.